Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer esse lançamento aqui do Boticário. Já aproveitei a maquiagem do último vídeo e vou mostrar pra vocês esse lançamento. É o Pompô Iluminador Corporal em pó. Bastante gente pediu porque eu usei, se eu não me engano, no vídeo de olho preto espumado. Mas antes de mostrar, já curte esse vídeo, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Gente, o iluminador ele vem nessa caixinha. Parece um papelão na caixinha. Aí vem o pompom. Pra ver bem o brilho. Na caixinha também fica um pouquinho de produto, mas o pozinho tá dentro dele, tá? Então conforme você bate, ele já vai colocando, depositando iluminador. Eu vou demonstrar aqui no meu colo. Eu vou mostrar dos dois jeitos que dá pra usar, tá? Vou aplicar desse lado aqui, direto ele. Deixa eu abaixar ele um pouquinho. Vocês conseguem ver? E desse lado aqui, a diferença, eu vou aplicar com hidratante antes. A fixação melhora super olhinho corporal, acredito que também dê certo. É que os que eu tenho aqui em casa, eles estão me dando enxaqueca, que o cheiro é muito forte. Vou aplicar o hidratante. Agora eu venho com o pompom. Ó, gente. Não sei se dá pra perceber a diferença de um lado pro outro. Tá vendo como aqui reflete bem mais que esse? Conforme mexe na luz. Mas é bem sutil, bem sofisticado. É um brilho bem elegante, que não vai pesar, tá? Deixa eu ver o que tá descrito aqui na embalagem. Como usar? Passe o pompom no corpo, dando leves batidinhas até o pó sair. Aplique somente no corpo. Bom, são só essas orientações que são dadas aqui na caixinha, tá? Eu já tenho usado ele faz umas duas semanas. Fica, a fixação dele é perfeita. Principalmente se antes você aplicar o olhinho ou o hidratante, que dá uma aderência bem melhor pra partícula de brilho. Então, se você quer um glitter mais sofisticado, mais elegante, não é aquela purpurina, entende? Ele é mais fino em todos os sentidos, né? Na espessura do brilho, mas também na questão aí da elegância. Então, se você quer um produto mais nesse estilo, esse aqui é super indicado. Eu tenho amado, eu não me lembro o valor, mas se eu não me engano foi R$80,00. E ele dura bastante. Agora que o meu começou a soltar bastante brilho, tá? Bastante produto, que a princípio ele vai soltando bem pouquinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com as amigas que ainda não sabem desse lançamento. Bom, gente, me sigam lá no Insta também, eu vou deixar ele aqui pra vocês. Um beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!